Gente, olha só o que acabou de chegar. Tava esperando muito tempo, viu? Desde outubro que eu tô esperando ela. Ela chegou hoje. Hoje é 23 de dezembro. Chegou minha linda Infinity Face. Vou mostrar tudo pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Gente, eu sei que eu tô devendo a vocês. Outubro pela loja. Já falei três vezes a mesma coisa nos outros vídeos. Mas eu vou fazer sim, tá certo? Mas hoje eu vim fazer o vídeo da maquininha que chegou, graças a Deus. Minha maquininha chegou, a Infinity Pay. No canal tem alguns outros vídeos sobre maquininha de cartão. Bem lá no início, se vocês voltarem lá no começo dos meus vídeos, tem falando sobre a PagSeguro, a Mercado Pago e a Samave, certo? Até então, a minha maquininha era a Samave, né? A minha preferida, né? A que tinha as taxas melhores. Só que com o tempo, eles aumentaram as taxas. A minha Samave que eu usava era essa aqui. Essa aqui é a Samave... Samave On. É a Samave On. Essa daqui. Ela é muito boa. Não tenho o que falar dela também. A taxa só é um pouquinho mais cara agora, né? Mas ela também é muito boa. Vou deixar o link dela aqui também pra vocês, tá? Pra quem quiser ela. Eu não tenho o que reclamar sobre a maquininha. Suporte. Tenho o suporte dela pelo WhatsApp. É perfeito. Atendimento maravilhoso. Essa daqui já é outra maquininha minha. Gente, nem foca na minha unha. Caiu, ó. Dessas duas. É... Tem... A minha maquininha primeira, ela quebrou dessa aqui, né? E eu liguei. Eu falei com eles pelo WhatsApp. Informei que ela não tava funcionando a parte do carregador. Né? Não, aqui. A parte do carregador. E eles me mandaram uma nova sem custo nenhum. Então, assim... Eles aumentaram as taxas. É... Então, eu resolvi procurar, né? Algumas... Algumas maquininhas com taxa. Pesquisar, né? Qual a taxa menor no mercado atual, né? Até então, naquela época que eu comprei a Samab, a Samab era a que tinha a taxa menor. Só que agora, né? Eu ouvi muito falar da Tom e da Infinity Pay. Então, eu comparei. Fiquei ali comparando alguns meses. Na verdade, eu acho que os dois meses eu fiquei pesquisando entre elas duas. Pra ver qual era a melhor. A Tom, ela é bom por quê? Porque a Tom, ela... Ela tem três opções, né? De maquininha. Você pode comprar com o CPF ou o CNPJ. Já a Infinity Pay, você só pode comprar com o CNPJ. Pelo menos, até o momento, você só compra ela com o CNPJ. E o CNPJ tem que tá tudo legalizado no seu CNPJ. Porque se tiver alguma pendência, amiga, você não consegue comprar não, viu? Minha filha, foi um terrenque pra comprar essa Infinity Pay. Porque o meu CNPJ não tava desbloqueado. Eu tive que mandar toda uma documentação pra Receita Federal. Pra poder desbloquear o meu CNPJ. Pra eu poder conseguir comprar a Infinity Pay. Tem esse probleminha aí, mas, sinceramente, super vale a pena. Vou mostrar pra vocês a maquininha. Tudo que vem dentro da caixa. Tudo dela. E vou falar pra vocês porque compensa muito todo esse trabalhão que eu tive. Pra desbloquear o meu CNPJ. Meu meio. Pra poder comprar ela. Vale super a pena. 100%. Tá? E aqui está ela, né? A queridinha tão aguardada. Tão esperada. Infinity Pay. Ela vem nessa embalagem. A embalagem é grande. Tá? Vou falar pra vocês. Vou confessar. Que eu me decepcionei só porque eu estava esperando um modelo novo. Né? O modelo novo é muito lindo. Muito lindo. Esse aqui é o modelo anterior ao novo. Ele também não é o mais antigo, não. Ele é um dos novos. Dos novos modelos. É o modelo... Aqui. É o modelo X990. Aí, tem o mais recente agora. O mais atual. Mas veio essa. Essa também é ótima. Muito linda a maquininha. Tá? Maquininha não. Porque ela não é pequena não. Tá, gente? Ela é bem grande. Vou estar abrindo. Vamos lá. Lembrando que eu já abri, né? A maquininha, lógico. Porque faz... Faz um tempo que eu comprei. Vou até dizer a data aqui. Vou colocar a data aqui que eu comprei ela. É... Eu já tinha aberto, né? A caixa. Ó. Vem com ela, né? A lindíssima. Nem tirei o papelzinho aí no plástico, ó. Já tá com plástico. Ela é linda. Linda, linda mesmo. Olha só. Bem grande. Olha na minha mão. Tá vendo? Bem grande, olha. Tem por aproximação. Aqui é onde eu coloco o cartão. Top. Top demais. O que vem na caixa? Vem o carregador, né? Lógico que não vem nessa bagunça, né? Porque eu já mexi. Já usei ela e tudo. É... Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Porque eu já usei ela, né? Pra dizer... Dar o meu feedback sobre ela. É... Vem o carregador. Carregador é daqueles, ó. Turbozinho. Que tira aqui, ó. Você pode usar depois o cabo. É... Vem duas... Duas bobinas. Na verdade, vem três. É porque uma já vem aqui, ó. Já tá embutida na maquininha. Já vem pronta a maquininha, tá? Já vem pronta. Aí vem essas duas aqui extras. É... Vem o manual dela aqui. Vem o manual, mas você não precisa do manual. Porque ela é super, super prática. Ela já vem praticamente pronta já pra usar. Entendeu? Não tem muita coisa de... Não tem nada complicado, na verdade. Aí aqui é a nota, né? Fiscal. A notinha fiscal, né? Qualquer coisa, né? Tá aqui a nota fiscal. E ela já vem com o chip embutido nela já, tá, gente? Também, ó. Esse chip aqui a gente não conhece porque é o universo. É... Ele é um cartão que pega em todo lugar, gente. Em todo lugar, né? É uma operadora. Telecom. Algar. Gente, resumindo. É maravilhoso. Maravilhoso. Não tenho o que falar dessa maquininha. A única coisa dela que eu não gostei foi só... A questão da demora. Demora, gente. Demora pra chegar. Eu pedi... Foi em outubro. Final de outubro. Ela chegou antes do Natal. Dois dias antes do Natal. Mas graças a Deus chegou, né? Mas demora. Entendeu? Ela é muito boa. Maravilhosa. As taxas... Melhor taxa do universo. E também o valor. Vocês não vão acreditar o valor que eu paguei nessa máquina aqui. Gente. Olha o tamanho dessa máquina. Ela é uma máquina de grande porte. Ela imprime papel. Olha. Tem aproximação. Ela tem aqui até câmera aqui, ó. Maravilhosa ela. Pesada. Dá boa mesmo. Maravilhosa ela. Tem todos os benefícios das maquininhas. De todas as maquininhas. Mas o melhor é a taxa, né? Adivinha por quanto eu paguei essa maquininha. Ela... O valor normal dela já chegou até novecentos e pouco. Ela já chegou. E eu paguei... Vocês não vão acreditar não, gente. Juro, juro, juro. Esse valor. Não tô mentindo pra vocês. Eu paguei noventa e oito reais. Noventa e oito reais. Deixa eu ver aqui se tem o valor. Na notinha. Não. Tá aqui, ó. Noventa e oito não, gente. Ainda foi menos, ó. Noventa e dois e oitenta. Foi o valor que eu paguei dela. Ela era pra ter saído... Ela já tava na promoção do Black. Certo? Ela já tava na promoção do Black. Era pra ela ter saído por cento e quarenta e dois e oitenta. Só que eu procurei... Que vocês sabem que eu adoro o YouTube. Procurei, procurei vários vídeos sobre a maquininha. E nesses vídeos tinha o pessoal com link de desconto. Então, além dela tá na promoção, né? Que ela ia sair por cento e quarenta e dois e oitenta. Eu ainda coloquei o link de um canal. E ficou por noventa e dois e oitenta. Gente! Que preço é esse, gente? E essa maquininha não é aluguel, não. Esse valor não é de aluguel, gente. Esse é o valor da máquina. Ela é minha. Entendeu? Ela é minha, minha, minha. Tá? Perfeito, né? Gente! Aí, só pela questão de eu ter pago esse valor aqui... A demora podia ter demorado quatro meses. Mesmo assim, eu ainda esperava. Porque valeu muito a pena. Muito a pena. Agora eu vou ligar ela pra vocês, ó. Ela liga aqui. Esse botão aqui, ó. É o de ligar. Aqui é o carregador. E aqui é o botão de ligar. Você segura. Liguei. Agora é só esperar um pouquinho. Ela não demora. Ela não demora pra nada, tá? E quando eu comprei final de outubro, a partir do momento que eu comprei, né? Que já tava vindo a caminha, recebi o código, tudo pelo aplicativo, eu já podia já vender pelo link de pagamento, gente. Eu não precisava esperar chegar, não. Uma maquininha. Eu já fiz venda pelo link de pagamento. Durante esse tempo que ela ainda tava vindo pra cá, né? Eu fiz... Ó, quando ela chega pra você, ela vai fazer isso. E vai aparecer atualizando. Ela, assim que você liga, quando ela chega pra você, assim que você liga, ela já automaticamente, na hora que você liga, ela já atualiza. Entendeu? Ela só pede o seu número de telefone, que é o número que você bota lá no cadastro. Quando você vai fazer a compra, você coloca o número lá, né? De telefone, pronto. É com esse número que ela vai ser ativada pra você quando ela chega, tá? Colocou o número, ela já atualiza, automaticamente já fica nessa tela. Pronta pra vender já. Ó, essas são as bandeiras que ela aceita, certo? Aqui, ó, pra vender por aproximação, se você quiser vender por aproximação, você só aperta aqui nesse botão, tá? Apertou no botão, já vai aparecer aqui, ó, valor, qual valor você já coloca, né? Valor, blá, 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 e aproxima o cartãozinho aqui, ó. Pronto, já vende por aproximação. E se for o caso de cartão, o cartão é aqui, ó. O cartão é aqui. Deixa eu ver se eu pego o cartão aqui pra mostrar. Menina, não sei nem se esse cartão tá com crédito, com limite, mas vamos lá. Só pra mostrar pra vocês. Pronto, colocou o cartão, já aparece aqui a tela. Você vai colocar o valor. Vamos ver que eu vou colocar 10 reais. Colocou, já aperta aqui no confirma. Crédito ou débito, vou apertar no crédito. Ó, crédito à vista ou parcelado? Parcelado, já vai pra duas vezes, mas você pode tá colocando, ó, até 12, né? Que é o limite daqui, ó. Até 12, confirma. Só que o valor é muito baixo o limite, não vai aparecer. Ela mostra tudo, gente, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem, tá? Vou colocar aqui no menu pra vocês verem, olha. Várias funções já bem esclarecidas, nada complicado, nada difícil de entender, tá? É tanto que eu deixei uma menina aqui na loja, no... Acho que foi no Natal. Não, antes do Natal eu deixei aqui que eu viajei, né? Deixei ela aqui e ela super... Não precisei nem ensinar nada a ela, porque... Ela nunca pegou na maquininha, mas não precisei ensinar nada, porque... Ela é muito simples, essa maquininha, ó. Vender, cancelamento, né, de vendas, reimpressão de papel, relatório das vendas. Ó, pra atualizar, você aperta aqui, atualiza a máquina a qualquer hora, a qualquer momento. Vou apertar aqui a impressão pra vocês verem como sai o... A impressão da última venda, ó. Ó, essa é a impressão. Essa aqui é a via, a minha via, e agora a via do cliente. Olha, deixa eu arrancar aqui. Olha isso. Como essa foi a última venda que eu fiz. Parcelada em duas vezes, ó. Mostra tudo, mostra tudo. E aqui, ó, o nome da loja e o CNPJ da loja. Tá vendo? Brenes Moda, CNPJ da loja. Tudo bem esclarecidinho, muito linda. Linda, aparece lá pro cliente também o nome da loja. Então, assim, perfeito. Vou tá gravando a tela agora, das taxas, pra vocês terem uma noção como é perfeita demais, demais, demais da conta. Pra ficar ainda melhor, eu não vou gravar a tela no celular. Eu acho que eu vou gravar no computador pra vocês verem. Pronto, gente. Eu achei melhor mostrar aqui na tela do computador, que fica melhor. Olha, essas aqui são as taxas da maquininha, né? Pagamentos na maquininha, olha. A diferença dela pra Somap é essa, né? Somap é a mesma taxa pra qualquer bandeira. Já a Infinity Pay, não. A Infinity Pay, cada bandeira tem uma taxa diferente, ó. Você pode ver aqui que o Visa e Master, em uma vez, tem a taxa de 2,89%. Já o Cielo é um pouquinho mais cara, é 4,08%. E o Hiper já é 3,37%. Mas, assim, mesmo com as taxas diferentes de cada bandeira, mesmo assim, a mascara que é da Cielo, né? Que é a taxa mascara, ainda é mais barata do que as outras maquininhas, pra você ter noção. Mesmo assim, ainda é mais barata a taxa da Infinity Pay. Já em link de pagamento, é um pouquinho mais caro, né? Sempre o link de pagamento cobra mais, né? Tira mais da taxa. Mas também compensa muito. Compensa mais do que as outras maquininhas também, tá? Então, super compensa. Tudo na Infinity Pay compensa, tá? Eu super recomendo ela. Demais, demais, demais. Pronto, agora vamos simular as taxas, ó. Ó, aqui eu coloquei um valor de venda de 100 reais. Aqui vocês podem ver que é o valor que você vai receber da Infinity Pay, certo? E aqui eu coloquei a maquininha Cielo, pra vocês compararem, ó. Esse é o valor que vocês recebem da Infinity Pay. E esse é o valor que vocês recebem da Cielo. Da maquininha da Cielo. Isso parcelado 100 reais em 12 vezes, tá? Então, você economiza 34.04 de economia no bolso de vocês. Então, olha a diferença, gente, de quanto vocês recebem. Super compensa. Aí, aqui vamos mudar a maquininha. Vamos pra outra maquininha. Vamos mudar a maquininha. Vou colocar a Samap. Olha só a Samap, tá vendo? 100 reais na Infinity, você recebe 92 reais e 57 centavos. E na Samap, parcelado em 12, você recebe 78 reais e 90 centavos. Então, olha só por que eu mudei da Samap pra Infinity Pay. Olha aí a diferença gigantesca. Olha a diferença gigantesca, gente. Pelo amor de Deus. A taxa parcelada em 12 vezes da Infinity Pay é 7,47. E a 12 vezes da Samap é 21,1%. Então, a diferença é gigante. Você economiza 13 reais e 67 centavos. Se for pra... Vamos ver aqui. Mercado pago. Olha aí. Mercado pago é quase a mesma coisa da Samap. Entendeu? Então, assim, não tem, ó. Vou mudar aqui, ó. PagSeguro. Olha o valor da PagSeguro. E da Infinity Pay. Olha a PopCred, Credicard. Olha a Izetli. Olha só. A Cielo. A GetNet. Olha. Tá vendo? Não tem comparação, gente. E se for parcelado, só em duas vezes. Olha só a diferença. Tá vendo? Parcelado na Mercado Pago, só em duas vezes. Na Samap, só em duas vezes. Ó. A taxa. Tá vendo? Não tem pra onde correr, gente. A maquininha mais... Com a taxa menor. Menor. Do... Das que eu conheço. De todas. É a Infinity Pay. Então, assim... Super recomendo. 100%. 1000%. Entendeu? Entendeu? Porque, assim... Eu economizei muito, muito nas minhas vendas. E o melhor... Que a minha... Eu trouxe muitas clientes novas. Só pelo fato de eu parcelar em até 10 vezes. Porque ela parcela em até 12 vezes. Mas eu não coloco... Eu não anuncio 12 vezes. Eu anuncio 10 vezes. Só pelo fato de anunciar que parcela em até 10 vezes sem juros. Eu já ganhei muitas clientes. Agora, na... Na época das festividades pra cá, eu ganhei muitas clientes, gente. Desde que essa maquininha chegou. Então, assim... Super compensa. Lógico que muita gente não parcela. Acho que até agora ninguém parcelou em 10 vezes. O máximo que parcelou foi até 6 vezes. Mas é muito bom você anunciar isso. Porque o pessoal, sabe... Vem, vem. O cliente gosta. O cliente gosta. Então, assim... Vale super a pena. Eu vou deixar o link também da Infinity Bay pra vocês. E super recomendo, gente. Comprem. E aproveitem agora pra comprar. Que agora tá o preço maravilhoso. Entendeu? Não esperem pra depois. Não esperem aumentar o valor da maquininha. Comprem agora. Vou deixar o link aí. E você já ganha o desconto também com o meu link. Então, é isso, tá? Gente... Eu resolvi gravar aqui a tela. Só pra vocês verem o aplicativo. Como ele é maravilhoso. O aplicativo da Infinity Bay. Tá? Vai abrir agora aqui. Esperar só um minutinho. O aplicativo é super funcional. Muito, muito bom. Olha só o aplicativo. Como ele é maravilhoso. Tem aqui, ó. Pra você pagar com link de pagamento. Enviar uma cobrança. Você pode tá enviando uma cobrança aí. Exigindo o valor. Entendeu? Minhas compras. Minhas vendas. Tem tudo aqui. E logo aqui embaixo tem só os botãozinhos pra vocês estarem apertando. Tem também pra você fazer empréstimo. Tá? Infinity Pay também tem essa funcionalidade. Lógico que vai fazer uma análise de crédito. Né? Mas tem muita coisa legal. Vou apertar aqui nas vendas. Só pra vocês terem uma noção de como o aplicativo é. Olha. Aqui foram as vendas. Desde que ela chegou. Né? Desde que ela chegou. Deixa eu passar aqui. Porque tá. Pronto. Aqui foram as vendas. Aí aqui, ó. Depósitos. Vai ter... Ah, não vai aparecer, eu acho. Porque quando a gente... Quando cai na conta. Já não aparece mais, né? Só aparece quando tá pra cair. Aqui é a calculadora, né? Pra você calcular as taxas, né? Tem aqui, ó. A bandeira do cartão. Você pode mexer na bandeira do cartão. Ó. Pra ver o valor da taxa na bandeira. Ó. Aqui tem as parcelas. Você vai mudando. Mexendo aqui pra ver também. Aqui pra você repassar a taxa. E aqui o link de pagamento. Né? Que já muda. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como muda. Vou colocar 50 reais. 50 reais. Na bandeira Mastercard. Em 5 vezes. Ó. 5 vezes a taxa. Tô vendo? 4,58. Você passando no Mastercard. 50 reais. Você recebe 47,71. Em 5 vezes, gente. Pelo amor de Deus. É o que? 3 reais. 3 e pouco. Você paga de taxa. Parcelando 5 vezes. Por isso que eu amo essa maquininha. Demais. Ó. Quando é no link de pagamento. Já muda. De 47. Já você recebe um pouquinho menos. 45,60. Né? É. Mas mesmo assim. Ainda compensa mais do que os outros. As outras. As outras. Os outros links das outras maquininhas. Tá? Super compensa. Tudo na Infinity Pay. Tá? Aqui tem configurações. É exatamente por aqui. Que você acompanha o seu pedido. Quando você compra. Você já baixa o aplicativo. Você já pode vender. Por link de pagamento. E você já vai aqui, ó. Acompanhar o pedido. Tá vendo? É. Aqui já tem tudo. Isso aqui. Depois que a maquininha chegou. Mudou. Botou aqui. Não era essa data, gente. A data que eu comprei. Que eu fiz o pedido. Foi dia 20. 28 de outubro. Foi o dia do pedido. 28 de outubro. Aí demorou muito. Muito, muito. Pra atualizar. Demora muito. Só quando já tá perto de chegar. É que eu atualizo. Aí quando chega. Ela atualiza. E fica essas datas aqui. Que não tem nada a ver. Mas tudo tem, né? Aí aqui. Tem relatório de venda. As notificações. Tem o chat, ó. Pelo chat você conversa. O suporte também é muito bom. Eu gostei, ó. O pessoal conversa com você. Tudo bem explicadinho. Tá? Explica qualquer dúvida. Gente, é ótima, tá? Não tem o que falar de ruim. A única parte ruim realmente que eu não gostei. Foi só a demora pra chegar. Tá? Mas, ó. Chegou. Eu fiz o pedido dia 28 de outubro. Chegou dia... Natal 24. Chegou dia 22. Chegou dia 22 de dezembro. Então, assim. A única parte ruim é a demora. Só isso. Mais nada, gente. Fora isso. Ela é top. Perfeita. E maravilhosa. As bobinas, quando acaba. As bobinas, eles mandam. Eles... Eu não sei. Eu acho que eles já tem uma noção. Pela maquininha. Eu acho que a maquininha passou algum relatório pra eles. Eu não sei. Eu sei que muita gente já falou que quando tá perto de acabar a última bobina. Eles já mandam uma... Eu acho que é três novas. Então, assim. Perfeito, né? Maravilhoso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo, né? Mostrando aí tudo sobre a Infinity Day, né? Minha nova aquisição aqui da loja. Eu amei. Desde que eu tô usando ela. Não tenho que reclamar dela. É maravilhosa. Ela não trava. Ela não demora pra passar nada. Cartão, nada. Ela é muito, muito boa. Prática. As taxas... Já mostrei pra vocês. As taxas estão top demais. Maravilhosa. Eu tô economizando muito com ela. E ganhando novos clientes também. Tá? Então, é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Tá? Deixem aí nos comentários. Se tiverem alguma dúvida que não foi esclarecida no vídeo. Deixem aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Tá certo? Quem já tem a Infinity Pay. Fala aí qual a sua experiência. Fala aí nos comentários qual a sua experiência com ela. Se você tá gostando. Tá? Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Tanto da SumUp como da Infinity Pay. Pra vocês verem aí qual é a melhor pra vocês. Mas... Lembrando que a Infinity Pay ainda é a top das tops. Certo? Mas vou deixar o link das duas pra vocês, tá? Aproveitem enquanto está em promoção, gente. Não esqueçam disso. Então, já clica no link. Compra a sua. Faz o pedido. Tá? Não espera muito. Até porque demora um pouquinho pra chegar. Tá bom? Mas vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Não esquece de se inscrever no canal. Quem não é inscrito. Deixa o like, tá? Não esquece, tá? Me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui meu Instagram. Me segue lá pra você saber outras coisas. No Instagram da loja também. Tá? E é isso, gente. Um forte beijo. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.